E olha só gente, depois de 15 dias de paralisação, funcionários do Detran São Paulo encerraram a greve. Ainda não há um prazo para que os serviços atrasados sejam colocados em dia. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, as categorias votaram pela suspensão da greve depois das negociações com o órgão. A partir de agora serão criados grupos de trabalho para analisar as próximas reivindicações dos funcionários. Além disso, o Detran atendeu a um pedido do sindicato de aumento no Vale Refeição, que passa a ser de R$ 23,00 por dia. Os descontos feitos na folha de pagamento pelos dias não trabalhados serão compensados.